Dois homens foram presos e um menor apreendido depois de praticarem uma série de roubos no centro da capital. A Carolina Saraiva é quem tem as informações, vem comigo. Com os suspeitos, a polícia encontrou dois aparelhos celulares e uma garruxa calibre .22 usada para praticar os crimes. Depois de assaltar um jovem na Avenida Augusto de Lima, aqui no centro da capital, os três homens ainda roubaram o celular de um rapaz que estava na Praça Afonso Arinos. A vítima correu por alguns quarteirões atrás dos bandidos. E exatamente nesse lugar ele conseguiu pegar o telefone de volta. Só que ele foi cercado, ameaçado com uma arma e muito agredido pelos bandidos. A vítima do roubo tentado, ela sofreu escoriações no pescoço, no braço direito, na região da cabeça, queixa de dores. A polícia militar, ela sempre repassa isso. É de delonga muito tempo. Não reagir a assalto. Paulo Júlio Nascimento, de 20 anos, Rodrigo Flaviano Júnior, de 18 e o menor correram em direção à rua da Bahia e na fuga entraram dentro de um ônibus. Entraram no ônibus da linha 8001 BH Shopping, sendo visto aí por transeúndes que noticiaram o crime à 4ª Companhia da Polícia Militar. E começou então o plano para bloqueio e interceptação do ônibus e sendo também acompanhado pelas câmaras de olho vivo da Polícia Militar do 1º Batalhão. Foi interceptado e bloqueado o ônibus e preso dois autores e um menor infrator. Um dos maiores dos autores tem várias passagens. O roubo, tráfico, uso de drogas. Eles vão responder pelo roubo tentado, pelo furto e pela lesão corporal. Aí, minerada, vou falar aqui pertinho. Você tem a pessoa com 17 anos, 11 meses, 30 dias, 24, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Ele vai e mata uma pessoa. Aqui, nesse momento. Três anos no máximo de reclusão. Virou esse segundo até 30 anos. De 2010 a 2013, eu presidi a Comissão Mineira de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Jovem e Idoso aqui da OAB. Durante muito tempo, eu achei que os problemas da criança fossem uma questão de segurança pública. Estudei, passei a achar que era uma questão de cidadania. Estudei, passei a achar que era uma questão de saúde pública. Hoje, eu tenho a certeza absoluta que é uma questão constitucional. A maioria da população brasileira precisa decidir sobre essa questão da minoridade penal.